Olá, bom dia. Presidente Jair Bolsonaro visita o hospital que trata pacientes com câncer no interior de São Paulo e que passa agora a receber recursos diretos do SUS. Preocupação no campo. Onda de frio nos últimos dias causa prejuízos nas lavouras e Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento está prestando auxílio a produtores rurais. E na saúde, Anvisa recebe pedido de estudos da vacina Spintec. O imunizante contra a Covid-19 é desenvolvido pela Universidade Federal de Minas Gerais e a Fiocruz. Semana começando hoje, segunda-feira, 2 de agosto de 2021. O Brasil em Dia já está no ar. Agora, 8 horas, estamos ao vivo pela TV Brasil e redes sociais. O presidente Jair Bolsonaro visitou o Hospital Regional do Câncer de Presidente Prudente, interior de São Paulo. A instituição foi credenciada pelo SUS, o Sistema Único de Saúde, para tratar pacientes com câncer com atendimento de alta complexidade. O Hospital Regional do Câncer de Presidente Prudente, no interior de São Paulo, mudou de nome para Hospital de Esperança. A visita do presidente Jair Bolsonaro e do ministro Marcelo Queiroga, no último sábado, marca uma nova etapa nessa história. Esperança da cura, esperança de um tratamento digno, humanizado. Credenciado como unidade de assistência de alta complexidade em oncologia, no SUS, agora passa a receber recursos federais sem intermediários. Um montante de 7 milhões e 800 mil reais por ano. Apenas nos seis primeiros meses deste ano, o hospital realizou quase 40 mil atendimentos. São pacientes aqui do Oeste Paulista e também de outros estados, que tiveram tratamento oncológico totalmente gratuito. Beatriz atualmente vem ao hospital apenas para acompanhamento médico. Hoje, com 25 anos, foi diagnosticada com linfoma há um ano. E a pós-tratamento está curada. Eu sempre tive acompanhamento aqui do hospital, tinha transporte, tinha alimentação. Durante a cerimônia, foi comunicada a aquisição de um equipamento de última geração para radioterapia. Um investimento de 9 milhões de reais. Teremos a possibilidade de tratar os pacientes do Sistema Único de Saúde com uma qualidade muito superior à qualidade que nós tratamos hoje. E num tempo menor. E o presidente Jair Bolsonaro prometeu credenciar junto ao SUS novos hospitais. Disse agora há pouco, Pouqueroga, existe mais processo semelhante a esse tramitando lá no seu ministério? Ele falou que tinha e já tinha mandado revisar. Para exatamente quem tiver em condições de, seja qual for o local desse hospital, seja qual for o partido do prefeito. O meu partido é o Brasil. E o presidente Jair Bolsonaro se reuniu com o presidente de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, que esteve em visita oficial ao Brasil. Um dos assuntos do encontro foi o novo acordo para facilitar o trânsito entre os países. Jorge Carlos de Almeida Fonseca, presidente de Cabo Verde, foi recebido com honras militares no Palácio do Itamaraty. Na pauta, o estreitamento das relações entre os dois países, que há 46 anos sustentam vínculos diplomáticos e compartilham afinidades na cultura, música, gastronomia e no idioma. Cabo Verde é um dos nove países do mundo que tem o português como língua oficial. Os dois países também mantêm vários acordos de cooperação. Um deles, na área de defesa, assinado pelo presidente Bolsonaro no ano passado, inclui ações conjuntas de treinamento e instrução militar. Dentre os acordos, temos o naval, temos o cultural, onde mais de 2 mil caboverdianos já estudaram em nosso país. E estamos ultimando o acordo de mobilidade. O encontro serviu ainda para reforçar as relações econômicas. Em 2020, o Brasil exportou produtos que totalizaram 25 milhões de dólares e importou 21 mil dólares. Arroz, açúcar e combustíveis estão entre os produtos mais vendidos para Cabo Verde. E compramos deles, principalmente, pescado, calçados e roupas. Até abril deste ano, o Brasil mantinha um superávit de 11 milhões de dólares na relação com o país africano. De olho nos investimentos privados, o presidente Jorge Carlos Fonseca lembrou que seu país integra a comunidade econômica dos estados da África Ocidental, formado por países como Gana, Senegal e Nigéria. Um mercado importante de exportação para os produtos brasileiros. Os homens de negócios brasileiros podem não só aceder ao pequeno mercado do Cabo Verde, mas ao enorme mercado do que Cabo Verde faz parte, que é o mercado da CDO. O assunto agora é saúde. Está em vigor a lei que prioriza grávidas, lactantes e mulheres que tiveram bebê há menos de 45 dias na vacinação contra a Covid-19. A nova lei foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro. Mesmo grávida de 38 semanas, Mirella não para. Ela faz questão de cuidar de todos os detalhes, desde a fabricação até a organização das lojas. Mãe de primeira viagem, a empresária nunca deixou de trabalhar por necessidade, mas redobrou os cuidados durante a pandemia da Covid-19 e fez questão de se vacinar. Já tomei as duas doses, em um intervalo curto de tempo eu tomei, então já consegui concluir o ciclo das duas doses e foi uma sensação de muita felicidade. Lei sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro inclui grávidas, lactantes e puérperas, independentemente da idade, no grupo de prioridade de vacinação contra a Covid-19. A Ângela também está grávida e comemora a notícia. A sensação de quando finalmente liberaram para as grávidas, para agendar aqui em Brasília, foi, nossa, de muita alegria. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, lembra que a população precisa completar o esquema vacinal para se proteger contra o vírus. Não podemos baixar a guarda porque lutamos contra um inimigo perigoso que é o vírus. Então, aqueles que não tomaram a segunda dose, que estão em atraso, têm que voltar para tomar a segunda dose. A nova lei inclui também crianças e adolescentes com deficiência, com morbidades ou privados de liberdade no grupo prioritário da vacinação contra a Covid. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, recebeu pedido de autorização para estudos de fase 1 e 2 da vacina Spintec. Isso significa testes em humanos. O imunizante contra a Covid-19 é desenvolvido numa parceria entre a Universidade Federal de Minas Gerais e a Fiocruz. A Spintec é uma das 15 estratégias para desenvolver imunizantes 100% nacionais contra a Covid-19 da rede vírus, formada por especialistas e vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. O estudo Spintec foi protocolado na Anvisa na última sexta-feira para estudos clínicos fase 1 e 2. A análise vai considerar a proposta, o número de participantes e os dados de segurança obtidos até o momento nos estudos pré-clínicos feitos em laboratório e animais. A Spintec utiliza a tecnologia de combinação de proteínas para formar uma única, chamada quimera. Esse composto induz a resposta imune no organismo. Os resultados que nós obtivemos no laboratório nessa fase pré-clínica foram fantásticos e credenciam essa vacina a ser testada em seres humanos a partir desse momento. A expectativa do ministro Marcos Pondes é incluir a nova vacina no Programa Nacional de Imunizações. Ela pode chegar ao mercado e à população ainda em 2022. E o fato de nós termos vacinas nacionais, elas vão poder ser utilizadas nessas vacinações com o controle completo da tecnologia para se atender qualquer tipo de mutação que ocorra no vírus, com a capacidade de produção de insumo farmacêutico em empresas locais, produzindo nota fiscal e empregos no país, e podendo atender rapidamente a logística necessária para o Ministério da Saúde. O Brasil ultrapassou a marca de 100 milhões de brasileiros que tomaram ao menos a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Vamos ver os números exatos aqui no telão? Foram distribuídas aí 184 milhões 419 mil 650 doses de vacinas até agora. Foram aplicadas 142 milhões 559 mil 470 doses de vacinas. O número de pessoas que tomaram a primeira dose é de 101 milhões 44 mil e 27. E o número de brasileiros que tomaram aí as duas doses da vacina ou dose única é de 41 milhões 515 mil 443. A onda de frio intenso que atingiu o Brasil nos últimos dias causou prejuízos no campo. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento está ajudando produtores rurais de várias regiões do país que sofreram com os impactos causados pelas geadas. Nas últimas duas semanas, as regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste experimentaram temperaturas muito abaixo do normal, o que causou prejuízos para os agricultores. As geadas recentes que pegaram as lavouras do Brasil estão sendo dimensionadas pelo Ministério da Agricultura. A Conab está em campo para verificar quais foram os danos causados nas lavouras de café, nas lavouras de milho, sobretudo na região Sul. Este diretor de uma cooperativa de patrocínio em Minas Gerais conta que a ocorrência de uma geada severa afetou os cafezais da região. Segundo os primeiros levantamentos do órgão oficial, da EMATER, estima-se que entre 40, talvez 50% da área dos cafezais aqui da cidade, do município de patrocínio, tenham sido afetados ou tenha sido afetada por essa geada. O governo anunciou uma linha de crédito de 160 milhões de reais para auxiliar os produtores de café das áreas atingidas pelo frio a recuperar as lavouras. São taxas de juros de 7%, prazo de até 7 anos, com até 3 de carência. Isso pode ajudar bastante aos produtores que tiveram perdas nas suas lavouras. Mais medalhas para o Brasil no fim de semana. A Rebeca Andrade se tornou a primeira brasileira campeã olímpica da ginástica artística, conquistando ouro nos Jogos de Tóquio. Tiveram medalhas também no tênis e na natação. Aos 22 anos, a paulista Rebeca Andrade é a primeira brasileira a conquistar a medalha de ouro na ginástica artística em uma Olimpíada. Com o primeiro lugar no salto, Rebeca soma duas medalhas nos Jogos de Tóquio. Ela já havia conquistado prata no individual geral. E o Brasil conquistou também, pela primeira vez, uma medalha olímpica no tênis, com a dupla Laura Pigosi e Luísa Stefani. As tenistas ficaram com o bronze nos Jogos de Tóquio. Uma emoção gigantesca. É difícil descrever o sentimento de subir no pódio com o uniforme do Brasil e poder sentir a medalha pesando no pescoço. Eu ainda não consegui entender o feito que a gente fez. Eu acho que eu olho ainda para essa medalha e não consigo acreditar. Foi algo que a gente sempre sonhou e aconteceu, sabe? Estar aqui agora, eu me sinto completamente realizada e completa. Outro brasileiro a subir no pódio foi Bruno Fratos, na natação. Ele faturou bronze nos 50 metros livre. Bruno é um dos contemplados pelo Bolsa Atleta. O Bolsa Atleta foi crucial nesses últimos cinco anos, onde depois da Olimpíada do Rio eu perdi absolutamente todos os patrocínios que eu tinha. Não tive contrato com o clube renovado. E era até isso que eu falava antes, né? Que hoje eu sou medalhista olímpico, mas eu já passei por algumas situações onde num domingo você está nadando uma final olímpica e numa segunda-feira você não tem mais nada entrando. Então, o Bolsa Atleta é o que segura a gente nesses momentos também e é o que te dá tranquilidade, que você sabe que está lá por você, sabe? Você tem o lastro do governo federal do Brasil te ajudando, sabe? É isso aí, olha. Todos os medalhistas que vocês viram agora recebem o Bolsa Atleta, menos a tenista Laura Pigosi, que mora em Barcelona, na Espanha. Brasil em Dia termina aqui. E as reportagens de hoje estão em as nossas redes sociais. Ótimo início de semana para você e até amanhã. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri